A Secretaria de Ação Social esteve na Associação Empresarial de Pato Branco para apresentar o resultado do estudo social para identificar o perfil dos moradores de rua na cidade. A coordenadora do CREA Marina, Pat Schelling, falou sobre os problemas mais crônicos verificados na pesquisa. Segundo ela, a principal causa que leva as pessoas à condição de morador de rua são o uso indiscriminado de álcool e drogas. São vários fatores. Dentre esses fatores, porque são situações complexas, o nosso número maior de situações é envolvendo álcool e drogas. Mas existem vários fatores, desde transtornos mentais, situação de pobreza extrema, vulnerabilidade social. E em relação à faixa etária destes moradores? De 30 a 59 anos é o nosso número maior. A Secretaria de Ação Social, Cleusa Tioqueta, lembrou que o diagnóstico permitiu o mapeamento da cidade para utilizar no planejamento das ações voltadas para as pessoas em condição de morador de rua na cidade. Uma questão já está pacificada na Secretaria de Ação Social em relação à esmola. O município fará uma campanha de conscientização da população de que dar esmola não é a solução. A recomendação da Secretaria de Ação Social de Pato Branco é para que a comunidade não dê esmolas no município. Porque esta atitude, apesar de solidária, não resolve. Só agrava o problema. A campanha que nós vamos iniciar a partir de agora é que a sociedade, que a população, enfim, comércio, não dê esmola. Porque as pessoas não precisam, em Pato Branco, ninguém precisa esmolar. Nós temos toda a estrutura de acolhimento, de atendimento para que essa pessoa não tenha essa necessidade. E se eles receberem isso, essa esmola, essa ajuda, seja de dinheiro, seja de alimentação, seja de, às vezes, as pessoas estão no mercado, tem alguém na porta do mercado, ela acaba comprando uma bolacha a mais e doando ali. Isso cria um círculo vicioso e nos dificulta muito, dificulta muito o nosso trabalho de convencer as pessoas a buscarem um caminho que tenha uma solução para a vida delas. A senhora citou um exemplo pontual de uma abordagem em que uma mulher que esmolava tinha já, no sábado pela manhã, tido um resultado financeiro que, muitas vezes, é invejável. Exatamente. E já faz alguns finais de semana que a gente vem acompanhando ela, ela vem de uma outra cidade, ela vem de marmeleiro e ela esmola nos sábados de manhã na cidade. E eu abordei ela, era umas 11 horas da manhã, ela já tinha arrecadado uns 300 reais e estava com uma marmita na mão. Então, eu abordei ela pessoalmente, falei para ela que não era a primeira vez e que a gente, ela não podia fazer aquilo ali. Então, ela já sabendo disso, ela falou, eu já vou sair. E eu entrei no mercado, quando eu saí, ela já estava andando, ela já estava saindo. Mas se todos fizerem isso, daqui a pouco não vai ser interessante para ela vir para cá, né? Entidades do terceiro setor, como a Missão SOS e Vida Nova, são fundamentais hoje para Pato Branco manter uma política de apoio e tratamento destas pessoas. César Brinkmann falou sobre o trabalho de apoio às pessoas em situação de risco pelo uso de álcool e drogas em Pato Branco. Nós já temos, nesses vários anos, acolhido muitas pessoas, ouvido muitas histórias, né? Muitos já deram resultado. Tem aqueles ainda que resistem ficar na rua, né? Cada um com seus motivos. Então, penso que nós, enquanto sociedade civil organizada, precisamos aí estar unidos, né? Para fortalecer, para ajudar a pessoa da forma correta, né? Então, a gente entende assim que a pessoa que está lá na rua pedindo esmola, na verdade, ela está chamando a atenção para uma outra causa, né? Seja por ela estar passando uma necessidade na casa, talvez, ou por causa do próprio vício do álcool, da droga, né? Mas eu, César, me pergunto, será que eu gostaria de estar na rua? Com certeza não. Então, esse motivo aí é complexo, mas o que nós precisamos é estar unidos aí para ajudar a melhorar aí esse acolhimento. Para os empresários, conhecer a realidade é muito importante, até para entender o que está acontecendo na cidade. O presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante, disse que o problema precisa vigilância constante. A gente sabe que tem todo um trabalho feito pela assistência social que pode tirar essas pessoas dessa situação, né? E, às vezes, elas estão ali pedindo, é mais vantajoso para que elas estejam no sinal, né? Pedindo alguma contribuição e elas têm toda essa situação já pela casa, né? Pela assistência social. Então, é toda uma questão que precisa ser tratada, a comunidade empresarial precisa ver e caso a gente venha a visualizar uma situação semelhante a essa, que a gente entre em contato com as autoridades, tem todo um canal específico para atender esse tipo de situação. E, às vezes, a gente tem todo um trabalho feito pela assistência social.